Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, Processo nos Tribunais, nós vamos passar a tratar dos recursos em espécie. Nós terminamos, no último encontro, o estudo da teoria geral dos recursos. Vimos, dentre diversos tópicos, os conceitos e características dos recursos, os princípios dos recursos, os efeitos dos recursos, os requisitos ou pressupostos de admissibilidade dos recursos, recurso adesivo. Pois bem, terminamos, então, a teoria geral dos recursos. Vamos começar, a partir desse encontro de hoje, a tratar, portanto, dos recursos em espécie. E nos recursos em espécie, nós passaremos a ver, portanto, cada uma das espécies de recurso. Nós falaremos desta feita em Item de número 1, a apelação. A apelação que está prevista entre os artigos 1009 a 1014 do CPC. Item de número 2, falaremos do agravo de instrumento. Agravo de instrumento que está previsto entre os artigos 1015 e 1020 do CPC. Falaremos item de número 3 do agravo interno. Agravo interno que está previsto no artigo 1021. Me perdoem. Item de número 4, embargos de declaração. Está previsto nos artigos 1022 a 1026. Quinto recurso que nós veremos. Recurso ordinário constitucional, também chamado carinhosamente de ROC. São as suas siglas, ROC. O recurso ordinário constitucional, que tem previsão nos artigos 102, inciso II, e 105, inciso II, da Constituição Federal e, nos artigos 1027 e 1028 do CPC. Ok. Recurso de número 6, o recurso extraordinário para o STF, com previsão no artigo 102, inciso II, terceiro da Constituição Federal e, nos artigos 1029 a 1035 do CPC. Recurso de número 7, o recurso especial, com a previsão normativa parecida. Artigo 105, inciso III, da Constituição Federal e, artigos 1029 a 1035 do CPC. Aí nós trataremos, não é bem o recurso autônomo, vou botar, então, item 7.1, a sistemática dos recursos repetitivos. Recursos repetitivos. Artigos 1036 a 1041 do CPC. E, item 8, agora sim, é uma previsão recursal autônoma. Item 8, o agravo em recurso extraordinário ou especial. Esse tem a previsão no artigo 1042. E, por fim, o nono e último recurso são os embargos de divergência. Embargos de divergência, artigos 1043 a 1044 do CPC. E aí acabou o CPC. Do 1045 em diante é a previsão das disposições finais e transitórias do CPC. Então, senhores, essa é uma apresentação, portanto, aos recursos em espécie que nós passaremos a ver a partir de agora. Vamos começar, naturalmente, pela apelação. Item de número 1, primeiro. Mas nós vamos falar sobre apelação já, já. Naturalmente, nós não temos nove aulas disponíveis. Então, eu imagino que uma primeira questão que esteja à mente dos senhores seja a seguinte. Ué, como é que vai vir tudo isso? Bom, tem alguns recursos que nós vamos precisar de uma aula para cada um deles. É verdade. Tem outros que você analisa numa mesma aula, dois, três, quatro recursos em conjunto. Então, é por conta desse fator que é possível que a gente possa concluir o conteúdo, vendo pelo menos os recursos, que é o que eu me proponho minimamente aqui a fazer com os senhores, tendo analisado tudo o que nós já vimos aqui durante o semestre, e fechar a análise quanto à atuação dos tribunais, o processo dos tribunais, vendo pelo menos bem delimitado a atuação recursal. Tá certo? Bom.